Já chegou, eu passei a gão Assim que conheci vocês Meu dia se acendeu Minha vida brilhou mais uma vez E agora eu já sei Juntas podemos muito mais Juntas tudo sempre fica bem melhor Com vocês o mundo é bem maior Juntas tudo sempre fica bem melhor Quem procura o melhor lugar Deve sempre tentar impressionar É preciso acertar Impecável sem errar Pois pra fazer direito Não tem nenhum outro jeito Pra sempre fazer bem feito É Pense assim Eu sou o original É tão bom Buscar seu ideal Corra atrás do que quer E você será quem sonhou no final Eu sou o original Eu sou o original Eu sou o original E será quem sonhou no final Oh, 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 oh Sou o original Hey, hey Será quem sonhou Será o original Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas não tem que ser perfeita Mas não tem que ser perfeita Pois tudo no fim se ajeita Controle a expectativa Pense assim Sim, eu sou o original É tão bom buscar seu ideal Corra atrás do que quer E você será o que sonhou no final Eu sou o original Eu sou o original Eu sou o original E será o que sonhou no final Eu acho que a gente tocou com elas Sim, tocaram Venham aqui tirar uma foto com a gente Isso sim é um momento perfeito Segundo dia do festival Sim, nós seguimos O que você quer fazer hoje, Sunset? O que o dia nos trouxe Ontem foram as três semanas mais longas da minha vida Eu sou o que você quer fazer hoje Eu sou o original 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 Obrigado.